Seguinte galera, pra quem não sabe, recentemente fez um ano desde o lançamento da beta fechada do Rogue Company. No ano passado eu comecei a fazer bastante vídeo relacionado a ele, incluindo um guia pra iniciantes. Só que o que acontece, de lá pra cá o jogo mudou bastante e é por isso que no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um guia atualizado de 2021 pra quem tá conhecendo o jogo agora, né, já que ele chegou na Steam e tá ganhando bastante jogador novo. Mas enfim, basicamente o Rogue Company é um jogo grátis em terceira pessoa que já vem com crossplay entre todas as plataformas, incluindo a nova geração. Então assim, se você joga no Play 5 ou então no Xbox Series X ou no Xbox Series S, você saiba que você pode estar jogando também com a galera do Play 4, do Nintendo Switch, do Xbox One e do PC também. E nesse jogo aqui, cada um escolhe um mercenário na hora da batalha e esse mercenário possui equipamento de combate próprio, uma habilidade e uma passiva única também. A passiva, ela é ativada de acordo com alguma ação que você fizer dentro do jogo, como por exemplo, a passiva do Sente. Ela curma a quantidade da sua vida quando você revive alguém. Ou então a passiva do Dima, que revela o inimigo que foi atingido por algum explosivo seu. Então assim, é uma coisa que você tem que ver de acordo com o seu mercenário que foi escolhido. E aí você vai ter esse benefício a mais pra sua gameplay durante a partida. Cada membro da equipe começa a partida com uma pistola e uma quantidade de dinheiro, que pode ser gasta comprando qualquer coisa presente no equipamento de combate do personagem que você escolher. Conforme a partida vai rolando, você ganha dinheiro por cada coisa feita, desde interação com o objetivo, até assistências, abates e eliminações também. Com relação a abates e eliminações, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade na hora de entender o que são, mas a diferença entre os dois é bem simples. Abate é quando você derruba um inimigo e ele fica engatinhando no chão, tendo a possibilidade de um colega de equipe reviver ele. E eliminação é quando você finaliza, e aí ele não pode ser revivido por ninguém, tá bom? E aí o dinheiro que você ganha fazendo essas coisas aí que eu acabei de citar, você pode estar usando pra poder comprar armas, melhorar elas, pra comprar equipamentos letais e também pode comprar vantagens. Se caso você estiver jogando um modo de jogo no qual você revive mesmo depois de ser eliminado, enquanto você espera pra renascer, você pode abrir a loja pra poder fazer as compras de acordo com aquilo que você preferir. Sobre as vantagens, elas basicamente servem pra melhorar algum aspecto da sua gameplay. Tem vantagem que ajuda a reviver o amigo mais rápido, tem vantagem que cura uma parte da sua vida quando você abate alguém, tem vantagem que diminui o dano que você recebe de explosivos, mas enfim, tem vários tipos de vantagem e cada mercenário tem um conjunto próprio delas. Aí você escolhe de acordo com a que você quiser comprar e de acordo com a quantidade de dinheiro que você tiver durante a partida. Com relação aos modos de jogo, atualmente o Holy Company tem três modos de jogo fixos e um por tempo limitado. De modo de jogo fixo a gente tem o modo demolição, que é como se fosse o modo da bomba que tem lá no CS, que tem no valorante também, que seria o modo da Spike, né? Pra poder plantar e uma outra equipe pra poder tentar desarmar, né? Só que aqui no caso do Holy Company, ao contrário do CS e do valorante, por exemplo, se caso você morrer naquela rodada, você não perde a sua arma. Realmente é uma parada um pouquinho mais focada ali pra jogadores iniciantes e tá numa parada, digamos que tão hardcore quanto nesses outros jogos, tá? E uma outra coisa também é que no modo demolição você não revive, tá bom? Você não volta ali, se você morrer você simplesmente vai ter que esperar até a próxima rodada, se caso você for eliminado. Tem o modo investida, que a equipe tem que dominar um ponto do mapa e acabar com todas as vidas do adversário pra poder ganhar um round. E também tem o modo rei do pedaço, que precisa ficar pelo menos um membro da equipe dentro do ponto, pra que aí aumente a pontuação e quando chega no limite, a equipe que tá com mais pontos vence a partida. E nesse modo as vidas são infinitas, ao contrário do modo investida e do modo demolição que eu acabei de citar pra vocês. E sobre o modo por tempo limitado, eles ficam rotacionando e variando de tempos em tempos, com alguns modos um pouquinho mais casuais. Mas se você prefere jogar de uma forma um pouquinho mais competitiva, o jogo possui ranqueadas também. Pois é, meu povo, no caso as ranqueadas aqui no Rogue Company atualmente são do modo demolição. Tem algumas informações de que logo eles devem trazer mais modos pro competitivo, como o modo investida, por exemplo, mas por enquanto só tem o modo demolição mesmo. Aí no caso você faz 10 partidas classificatórias e de acordo com o seu desempenho nessas partidas, é classificado em um ranking e pode subir pra outros muito melhores. Quando você quiser desbloquear novos personagens, você vai poder fazer isso usando Rogue Bucks, que são a moeda paga do jogo, ou então usando Reputações, que são as moedas grátis que você consegue, completando contratos e subindo o nível do seu perfil dentro do próprio jogo. Eu recomendo particularmente que em toda compra que você fizer, se tiver a opção de usar Reputações, que no caso são as moedinhas de graça, faz isso. E deixa pra usar os Rogue Bucks só pra aquilo que dá pra comprar apenas com eles, como uma skin lendária, por exemplo, um passe de batalha, ou esse tipo de coisa. Porque de fato não vale a pena você usar Rogue Bucks pra poder desbloquear novos mercenários. A menos que você tenha bastante Rogue Bucks, mas se você tiver bastante Rogue Bucks, eu recomendo você comprar algum pacote que já vem vários mercenários desbloqueados, que aí vale muito mais a pena. Então eu particularmente prefiro usar as moedinhas lá dos Rogue Bucks pra poder estar comprando de fato ali o passe de batalha, e também pra poder estar comprando algum item muito top mesmo, que não dá pra comprar usando Reputação, fechou? Mas enfim, ainda nessa parte desbloqueio de mercenários, você pode testar eles antes de comprar, né? Pra poder ter certeza que a habilidade do mercenário é boa, pra você poder ter certeza que a passiva dele, que a arma dele é bacana e tudo mais. Basicamente o que você precisa fazer pra poder estar testando o mercenário é entrar no campo de tiro. E aí você vai poder escolher quem você quiser, e aí vai poder estar usando do melhor jeito possível. Mas pra poder te ajudar nessa decisão, que eu sei que muitas vezes não é uma decisão fácil, muitas vezes a gente passa ali várias partidas juntando as moedinhas pra poder de fato conseguir desbloquear o mercenário, então pra poder te ajudar a tomar essa difícil decisão, aqui no canal tem uma playlist falando sobre todos os mercenários que estão presentes no jogo atualmente. atualmente, pra que você entenda qual que é o estilo de gameplay de cada um deles, e em quais situações eles podem te ajudar mais. Mas enfim, gente, no mais é isso. Eu espero imensamente que esse vídeo tenha servido pra você entender o básico do Rogue Company, né? Pra você poder entender o básico do Rogue Company. Se caso você tiver outras dúvidas, é só olhar a nossa playlist que tá aparecendo agora na tela final, ou então se caso você realmente não ver algo que tire a sua dúvida, você me pergunta aqui no campo dos comentários que eu vou estar respondendo do melhor jeito possível, fechou? Então tamo junto, gente. Muito obrigado mesmo aí por terem assistido esse vídeo até aqui, e é nóis. Um abraço a todos, valeu, falou e fui!